Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, muitas pessoas me perguntam aí, tem a curiosidade de saber qual que é o microscópio que eu uso. E eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o microscópio que eu uso e como é que eu uso ele aqui na bancada. O microscópio que eu uso é esse aqui, USB, microscópio digital. Depois eu vou deixar aí na descrição também os links do Mercado Livre, de onde você consegue encontrar para comprar. Atualmente eu não sei o valor dele, na época quando eu paguei ele era um pouco mais de R$100, mas eu acredito que caiu bastante o valor. Então assim, até que eu acho que vale a pena. Então aqui, ele vem nessa caixinha, dentro da caixinha aqui, vou mostrar para vocês, vem esse suportezinho aqui, que para falar a verdade é inútil. Esse suporte aqui, eu não agrado desse suporte. Por quê? Porque fica muito ruim, tá? Ele fica aqui, fica muito ruim, fica muito próximo da placa, você não consegue movimentar ele, você não consegue colocar ele por cima, tá? Assim, esse suporte aqui realmente, ele é desnecessário. Junto aqui também vem o CD de instalação, mas geralmente você nem precisa, tá? Que o próprio Windows ele já identifica e já faz a instalação, tá? Beleza. Eu vou mostrar para vocês agora, como é que eu deixo esse microscópio aqui na bancada, tá? Deixa eu só guardar aqui. Foi a melhor forma que eu encontrei, tá? Para poder colocar ele aqui, esse microscópio. Pesquisei muito antes suporte para microscópio e tudo mais, porém eu não encontrei, tá? Nenhum. Até que um dia eu vi isso aqui e eu achei que talvez daria certo e realmente deu certo. Que é, pera aí que eu já vou falar, deixa eu colocar esse aqui para cá, vai. Que é esse aqui, ó. Que é aquele braço, aquele suporte de microfone, tá? Esse suporte de microfone, ele funciona perfeitamente. Por que eu digo que ele funciona perfeitamente? Porque ele é articulado. Então você coloca ele aí na sua bancada, você prende ele, né? Ele tem um negocinho que você consegue prender. E aí depois você consegue movimentar esse braço, tá? De várias formas. Então aí fica bem mais prático, bem mais fácil, tá? De você estar movimentando o microscópio. Foi a melhor forma que eu encontrei para estar arrumando. E eu achei que resolveu o meu problema. Eu tenho inclusive dois aqui. Como aqui eu tenho duas bancadas, eu tenho dois braços desse aí, articulados. Tá? Eu vou deixar também o link na descrição também, para quem tiver interesse em estar adquirindo esse braço também. Não me lembro do valor que eu paguei nele, mas eu achei que valeu a pena. Agora, pessoal, vamos verificar aqui o seguinte. Como que funciona, tá? Como que você vai fazer para você fazer ele funcionar. Aqui eu uso um programa chamado Yocam. Deixa eu clicar nele aqui, ó. Olha lá. Yocam. Tá? É um programa gratuito. E é bem tranquilo de trabalhar com ele. Aqui, ó. Ele já abriu para mim a tela do meu microscópio. Tá? Aí nós estamos vendo o microscópio já em funcionamento. Aqui eu consigo aumentar a tela, colocar ela completa. E aqui agora, no microscópio, eu vou mostrar para vocês como que se faz a regulagem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar o microscópio aqui um pouco, para ficar melhor aí, para vocês. Tá? Vou colocar ele aqui, ó. Beleza. Aqui o meu é de mil vezes, tá? Existe ele de 500 vezes, existe ele de 1.200, 1.600. Mas aqui, para mim, esse aqui me atende. Tá? Esse aqui, ao contrário do que muitas pessoas falam, que é para retirar essa parte aqui, eu não consegui retirar. Já forcei aqui, eu fiquei com medo até mesmo de quebrar. Porém, eu não vi necessidade nenhuma também de retirar isso aqui. Tá? Então, para mim aqui, o de mil não precisou retirar. Parece que eles retiram muito naquele de 500, né? Essa ponta. Mas aqui não foi necessário. Tá? Então, aqui, ó. Para você fazer a regulagem, deixa eu colocar aqui essa placa. O que você faz? Você vai mexer aqui, ó. De um lado para o outro, ó. Então, você vai mexendo. Já está desfocado por completo. Tá? E aí, você vem e vai rodando até que ele fique num foco bom. Tá? Não é algo que se diz, nossa, como é excelente a qualidade. Não, realmente não é excelente, porque é através do USB, né? Porém, o custo-benefício vale a pena. Tá? Na minha opinião, o custo-benefício vale a pena. É bem mais barato que você ir lá e comprar, realmente, um microscópio profissional e tudo mais, tá? Isso aqui me atende. Atualmente, ele me atende muito bem. Faço vários reparos aí de microsoldas. Faço microtrilhas, né? Aquelas trilhas bem pequenininhas. Faço reparo em pendrive, que é bem delicado. E, realmente, sem ele, eu acho que eu não conseguiria fazer esse tipo de serviço. Tá? Então, fica a dica. Olha só. Aqui, ó, vamos olhar a placa, né? Ó. E olha como que é bem mais fácil mexer com o suporte assim, ó. O suporte tá livre. Então, eu tô movimentando a minha placa aqui já na bancada, né? Então, eu não tenho aqui... Quando eles fazem aqueles suportes, geralmente, eles colocam aqui um espaçozinho muito pequeno, né? Pra você movimentar a placa. Aqui, no caso, não é bem assim. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, os pinos do Super IO, dessa placa. Olha eles aí, ó. Tá vendo? E aqui, pessoal, uma outra coisa, outra coisa que eu já ia esquecendo é o seguinte. Ele tem iluminação, tá? A iluminação... Não vou conseguir mostrar aí na câmera. Deixa eu só tirar aqui, que agarrou aqui, ó. Mas a iluminação é através de um conectorzinho, tá? E esse conectorzinho aqui, você aumenta e abaixa a iluminação. Porém, aqui na minha bancada, como eu já tenho a luz aqui da minha bancada, eu deixo ela ligada. Mas vamos apagar ela. Ó, ficou escuro. E vamos usar somente a iluminação do próprio microscópio. Deixa eu ver como é que vai ser isso. Ó. É isso aí. Aí realmente não fica legal, tá? Então, o meu conselho é que você tenha uma iluminação aí por fora, tá? Não use somente a iluminação do microscópio, que não fica legal, tá? Aqui eu estou numa distância de aproximadamente uns 15 centímetros, tá? Da placa. Mas se eu quiser colocar ela mais alta, eu vou subir aqui, ó. Uma altura muito alta. Aqui eu estou agora a 30 centímetros, tá? Vamos ver como é que vai ficar aí essa visão. Ó, deixa eu movimentar minha outra câmera aqui também, ó. Agora eu vou regular, ó. Tentando focar ali, ó. Deixa eu acender minha luz de volta. Ok. Já consigo ver lá. Vamos voltar no I.O. aqui, ó. Olha aí. Tá aí, tá? Então é isso. E se eu quiser colocar ele bem próximo. Aqui, na verdade, quando ele está bem alto, é bom para quando você vai mexer com alguma solda, alguma coisa, né? Então, por exemplo, aquele MOSFET ali, ó. Ó. Esse MOSFET aqui, ó. Tá? Fica mais fácil de eu trabalhar, fica mais fácil de eu ver. Não fica tão nítido e tão excelente como um microscópio profissional, tá, pessoal? Você tem que colocar isso na sua cabeça. Tá? Ele não é excelente nem nada disso. Mas eu acho que pelo custo-benefício, eu acho que vale a pena. Olha aqui o chip da BIOS, né? Aí pronto, da BIOS. Agora eu vou baixar ele o máximo que eu der conta aqui, ó. Praticamente quase... Ele tá pouco mais de um dedo, assim. Quase um dedo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha ele tá. Pouco mais que um dedo. Vamos ver como é que ele fica aí. Como é que fica essa imagem. Vamos ver se eu consigo focar. Ele tá usando a luz dele. Nesse caso aqui eu já vou até tirar essa luz dele. Ó, tirei por completo a luz dele. Deixei só a luz na minha bancada. Ainda tá fora de foco. Mas, já tá dando aí pra ver, né? Aí, ó. Aqui você mexe um pouquinho. Tenta fazer um foco melhor. E é isso aí. Ok? Dá pra trabalhar? No resumo, dá pra trabalhar com ele. Tá? Dá pra você fazer seus reparos aí. Né? Existe melhores? Com certeza. Existe outros bem melhores aí. Mas aqui eu consigo ver as soldas. Eu consigo ver todas as soldas do pino do Super IO. Eu conseguiria verificar se tá tudo soldado. Se tá tudo belezinha. Tá? Então, assim. Tá aí. Pra quem tava esperando esse vídeo aí. Espero que eu tenha falado tudo que a pessoa queria. Tenha tirado todas as dúvidas, né? Tenha conseguido mostrar tudo que a pessoa queria ver. No microscópio. Tá? Ele tem uma opçãozinha aqui, ó. De lado. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Aqui tá até meio escondido. Que é um botãozinho aqui. Esse botãozinho é pra você tirar foto. Tá? Mas, cara. Pra falar a verdade, eu não uso ele. Quando eu quero tirar uma foto. De alguma coisa. Do microscópio. Eu tenho uma opção no próprio Yocan. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou fechar o Yocan aqui. Aí aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Capture. Que é tirar uma foto. Eu só uso até hoje. Aqui, ó. O preview é pra mostrar ele normal. Então aperta aqui. Ele já vai mostrar ele normal. E o Capture, que é pra poder você tirar a foto. Então eu venho aqui, ó. Capture. Ele vai abrir aqui. Abriu. E aí, suponhamos que eu quisesse tirar a foto aqui, ó. Do... Tá muito lá embaixo o microscópio, mas tá bom. Aí eu venho aqui e clico em Capture. Ele vai mostrar pra mim aqui. Aqui eu clico em Salvar e salvo aonde eu quiser. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho. Pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.